Português O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome A minha alma engrandece ao Senhor Exulta meu Espírito em Deus meu Salvador Pois os olhos da humildade de Sua serva Doravante toda a terra cantará os meus louvores O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que o temem Demonstrando o poder de Seu braço Despeça os soberbos Abate os poderosos de Seus tronos E eleva os humildes O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Sacia de bens os famintos Despede os ricos sem nada Acolhe a Israel Seu servidor Fiel a Seu amor E a promessa que fez a nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Senhor Glória ao Pai Ao Filho e ao Santo Espírito Desde agora e para sempre Pelos séculos Amém O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Santo é Seu nome